Chegou a hora, a campanha do capitão do povo já começou e a gente tem que acordar com uma vontade enorme de seguir acreditando nesse novo Brasil. Temos que ir para as ruas todos juntos, com a nossa liberdade, nossa verdade e nossa fé. Se precisar, a gente vai colocar o verde e o amarelo na cara assim, porque é cor da nossa bandeira. Não importa onde você mora, na comunidade, no campo, na cidade, de onde você veio ou como vai chegar. De norte a sul desse país, brasileiros de todas as cores e crenças, do país inteiro. Quando você olhar essa bandeira, pode ter certeza. A gente chegou aqui junto. E nós vamos seguir juntos. Aqui, na bandeira brasileira, no verde, amarelo, azul e branco. Juntos, num só país, num só coração. A vida de ninguém é fácil. E para superar as dificuldades, quem tem que estar na frente é cada um de vocês. Não é o presidente, o governador ou o prefeito. A nossa missão é não atrapalhar a vida de vocês. É cada vez mais tirar o Estado de cima de vocês. Estado forte, povo fraco. Povo forte, Estado forte. A defesa de um Brasil livre e forte está em nossas mãos. Vem, junte-se a nós, vem para as ruas, para juntos construirmos o Brasil que sonhamos. Bolsonaro presidente. Pelo bem do Brasil.